Oi meninas e meninos, bom dia! Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com muita alegria, desejo a vocês um bom dia, abençoado! Tô feliz, pessoal, olha quem vem me ver, Pedrinho, chega mais, Pedrinho, olha o Pedrinho, Glória Vitória, Ivone Alberto, olha o meu Pedrinho, olha como o meu Pedrinho tá a coisa mais fofa de mamãe, gente, olha pessoal como tá Pedrinho, olha como tá, olha, olha pessoal, olha, olha, esse é o Pedrinho, olha, olha, olha que coisa mais linda, é o Pedrinho, 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 fala Casmarete, Pedrinho, olha, pra quem tá chegando agora, o Pedrinho faz parte do canal, desde quando ele era pequenininho aqui em Barbacena e Duque de Caxias, comprei o Pedrinho pequenininho, todo mundo sabe, tem vídeo aí no canal, é só vocês procurar o vídeo de Pedrinho, ele dormia no meu colo e ele não esquece, Ana trouxe ele pra vocês verem, já que Aninha, tá lá os berros lá embaixo, atrás de Pedro, né Pedrinho, então Pedrinho tá aqui, olha o cavanhaque de Pedrinho, olha, olha que coisa mais rica de mamãe, é o Pedrinho, tá com a cara de pau igual a da Ana, né, fala com as pessoas, Ana. Oi pessoal, sumiu antes, ela sumiu antes, mas hoje tá de volta, trazendo o Pedrinho pra vocês, olha, Mime, meu filho, lembra do tempo que você era pequenininho, que mamãe botava você pra dormir, ó, e era assim que ele dormia no meu colo, olha, olha que delícia de galinho, né, que ele já é um rapaz, o Pedrinho, né, quem tá comigo sabe, conhece o Pedrinho, então, ó, atendendo a pedido, tá aqui, ó, cara de pau do Pedrinho, é, cara de pau do Pedrinho, olha como é lindo as pernas de Pedrinho, ó, vou hidratar as pernas de Pedrinho, né, vou lavar com shampoo, eu adoro, vou deixar ele bem no string pra vocês verem que delícia de galo, olha, e acostumado, desde pequenininha, dormindo no meu colo, eu fazendo carinho nele, olha, olha, Natasha, meu Pedrinho, Natasha, que coisa mais rica de mamãe, tamanho, meu Deus, eu sou apaixonada por esse galinho, que é o Pedrinho, ele adora um carinho, já vai deixando um like pro Pedrinho, né, já vai deixando um comentário, se vocês estavam com saudade do meu Pedrinho, tá aqui, olha, Pedrinho, pra vocês verem, já é o rapaz, né, olha, olha, o cavanhaque dele é sinal de respeito, né, Pedrinho é desse jeito, vocês conhecem, olha, tamanho de Pedro, as pernas de Pedrinho, olha, 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 ele é imenso, pessoal, ele é grande demais, pessoal, é que ele tá empolido no colo de Ana, olha, olha, olha ele assim, bem pra vocês verem, olha, coisa mais linda, mais cheia de graça, é o Pedrinho, né, Pedrinho, do canal Mara Silva, dicas e receita, faz parte aqui, faz parte do meu show, o meu Pedrinho, Pedrinho, olha como é que ele escuta, Pedrinho, Pedrinho, fala, oi, pessoal, eu vim ver vocês, só que minha mãe não pode descer, pessoal, mamãe tá doida, eu não posso descer, então eu vim ver a minha mamãe, é, olha só como é que eu cresci, pessoal, olha, olha, pessoal, gostaram das minhas pernas, gostaram, ó, olha, eu ando esse quintal todo, sabe, olha só como é que eu tô atrás, olha, não tá parecendo um peru, um checho, um grandão desse, não importa, esse é o Pedrinho da mamãe, não vai bicar o celular não, Pedro, é aqui, ó, pra vocês verem, ó, tá vendo, vocês que gostam do Pedrinho, sempre que dá, eu mostro eles, pra vocês verem o desenvolvimento, né, é bem cuidado, bem tratado, é, come milho picado e ração de crescimento, olha o papo dessa criatura, olha, olha o papo desse camarada, aqui, ó, cheinho, né, não deixa faltar a comida dele, ainda come banana, come mamão, gosta de tudo isso, vem atrás de uma torrada, é, depois que a gente tem galo, você nunca mais pode fazer uma torrada, comer em paz, não pode comer mais uma banana, porque a Luna é doida pro banana, aí a Aninha e Pedrinho gostam de banana, né, Pedrinho, 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 bem de pertinho, meu Pedrinho pra vocês, aí eu sou apaixonada por ele, ó, caiu uma peninha de Pedrinho, olha, ó, mas tem muita pena também, né, né, muito fofo e gente, gostaram de ver o meu Pedrinho, vira pra cara, gostaram de ver o meu Pedrinho, gostaram? Então tá aqui, atendendo o pedido, Ana pegou ele lá embaixo e trouxe ele, pra vocês acompanhar, pra ver como é que tá essa criatura, né, né, Pedro? E assim, ó, é acostumada aqui em casa, tira uma sonequinha aí, pras pessoas verem que você gosta de carinho, olha, ó, é desse jeito, ó, ó, tá, no vídeo aí que eu tenho guardado, dá pra ver ele no meu colo, pequenininho, eu descia, sentava lá embaixo, ele pulava pro meu colo e se esticava e dormia, ó, então ele já conhece a minha voz, então, ó, muito obrigada a vocês que chegam aí, que assistem os meus vídeos, me ajuda aí, pessoal, assiste os meus vídeos, faz uma maratona aí, vídeo que vocês não viram, pra vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor, aqui não tem muro de lamentações, aqui sempre eu faço um vídeo, né, Pedrinho? Pra não deixar vocês sem vídeo, na medida que eu posso fazer, eu sempre tô fazendo, né, pra interagir com vocês, pela consideração que eu tenho por vocês, não deixar vocês sem vídeo, passar uma palavrinha, né, pra vocês, né, dá uma focinha pra você que tá triste, não fica triste, não fica, pede força pra Deus, que Deus sempre nos dá força e tenha fé, a fé move muita coisa, tenha sempre fé, não desista da vida, não desista, faz igual a mim, lute sempre, porque, né, Pedrinho, que a vida é uma luta, né, Pedro? Se a gente não lutar, a gente sabe se acovardar com a luta da vida, com o sofrimento que abate as pessoas, porque somos seres humanos, né? Então, a gente não temos que se conformar, não, a gente temos que lutar, lutar sempre, e sempre pedir força pra Deus, né, pro Senhor Jesus nos fortalecer, porque Ele sabe de tudo, né, e no momento certo, né, as bênçãos chegam em nossas vidas, eu tenho certeza que na vida de vocês também vão chegar bênção, bênção sem medida, e dê amor, dê amor, assim, pra um bichinho, dê amor pra um animal, dê amor pra uma planta, porque planta é vida, planta precisa de nós pra molhar, pra adubar ela, porque planta também, e os animais gostam de carinho, olha aqui, que delícia, eu amo tá assim com os meus bichinhos, é o amor que eu tenho por eles, olha, né, até as pessoas que não gostam de bicho, através de mim, passam a gostar, Ana não tinha esse chamego, Ana agora tá assim, ó, derretida, derretida por todo mundo aqui, pela Tilde, ó, é cara de pau, te assustei, Pedrinho? Não, porque vai pro colo da Ana e vira cara de pau, vai dormir, mamãe faz você mimi, tá? Porque vai pro colo da Ana e já vira cara de pau, olha lá, olha, como é que ele gosta de carinho, ó, 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 então é isso, pessoal, lute sempre, não desista, o senhor é na vida de vocês, levanta sua cabeça, Ana, isso, peraí, peraí, calma, olha lá, olha o fuduço aí, vamos terminar o vídeo, ele é bagunceiro, vamos terminar o vídeo, mamãe mostrando Pedrinho que a cara de pau da Ana trouxe, Ana ontem saiu, por isso que ela não apareceu nos vídeos, ela foi no México levar os exames dela, né, que eu tenho que dar em cima dela, né, mas ela depois saiu de novo, então por isso que ela não apareceu no vídeo, mas ela, ó, Eu nem sabia que ela ia pegar o Pedro Eu tava escutando o fudunço dele berrando E Ana sobe com essa criatura aqui Olha o tamanho da criatura De tão grande que ele é Bem de pertinho Tá vendo? Pedro, não vai pra panela não É meu bichinho Ninguém bota Pedrinho na panela não Que mamãe não deixa Até o próximo vídeo Tchau Tchau Pedrinho Até o próximo vídeo De nossa nequinha Tchau Tchau pessoal, até o próximo vídeo Dois caras de pau